Olá, crianças, tudo bem? Esse ano, como eu já comentei na primeira aula, que é a nossa aula inaugural, não sei se vocês já assistiram o vídeo, porque eu tive um pequeno problema para poder enviar, na formação dos grupos, de cada turma, talvez vocês ou alguns de vocês não tenham visto, certo? Ou a maioria de vocês, vai depender de como se procedeu e se chegou a tempo as informações para vocês nos grupos específicos da escola e o grupo específico de ciências para a gente começar o nosso anulativo de uma forma extraordinária, porque o certo seria a gente estar presencialmente, a gente estar em contato, vocês em um ambiente agradável, sala de aula que a gente poderia estar. Então, as turmas que eu vou trabalhar esse ano, eu já comentei de uma forma geral como é que isso vai se dar dentro da sequência de conteúdos. Nesse vídeo da aula inaugural tem todas as informações que vocês precisam saber, como é que vocês devem se comportar, para que até o final do ano vocês tenham todas as informações e sejam avaliados em cima disso. Então, é importante que vocês assistam. O vídeo, ele não é muito longo, eu tentei fazê-lo mais curto, mas eu acho que ele ficou em torno de 15 a 20 minutos para explicar, só para explicar como é que a gente vai proceder e como é que vocês devem se comportar diante dessas aulas de ciências durante todo esse ano. Beleza? Bom, mas aí a gente lembra que eu fiz um comentário rápido a respeito da estrutura do livro de idade que vocês devem ter recebido, o trabalho lá das meninas da coordenação para poder entregar todo o material de forma bem organizada e completo. Na maioria dos casos deve ter acontecido isso, caso alguém não recebeu em virtude da falta de livro mesmo, porque geralmente eles mandam o livro de acordo com o que foi no ano anterior. Então, no ano anterior, menos turmas esse ano, então eles fazem a proporção da turma do ano anterior, então pode ter faltado para alguns. Mas não se preocupe, qualquer coisa a gente, eu faço uma fotozinha do capítulo do livro, escaneio direitinho e mando para a turma, para que todos tenham acesso ao conteúdo em si. Bom, então, dentro da sequência de informações, eu disse para vocês que grande parte do assunto que tem no livro é sobre a espécie humana, o sistema digestório, sistema escritor, sistema respiratório. Alguns dos sistemas, como o sistema nervoso e os órgãos sentidos, eles não estão no livro do nono ano, do oitavo ano. Eles vão estar presentes no livro do sexto ano e do sétimo ano. Ou seja, talvez, talvez, eu não sei como foi que foi trabalhado no ano anterior, mas talvez vocês tenham visto alguma coisa mais ou menos assim. Mas o assunto mesmo, a gente deixa agora para o oitavo. Quem vem do sexto ano para o sétimo, aí vem com uma sequência mais próxima daquilo que está no livro didático, mas nem sempre o que tem no livro didático é aquilo que a gente quer que o aluno receba de informações naquela série, certo? Então, por isso que a gente vai trabalhar as informações relacionadas só com o corpo humano. Como eu já disse também, é um dos assuntos mais fáceis que a gente tem em ciências do ensino fundamental. Sexto ano, eu acho que é misturado um pouco com geografia. Sexto ano, então, é aquela loucura dos seres vivos todos. O oitavo ano é só a espécie humana. Então, são muitas informações que vocês naturalmente recebem e têm contato no dia a dia. Algumas são extremamente equivocadas e que essas são as piores que a gente tem para trabalhar e para retirar esse erro da cabeça do aluno, porque ele vem muito massificado. Mas a gente vai tentar fazer as explicações mais para que vocês não aprendam só para uma avaliação, mas aprendam para o restante da vida. A gente leva isso daí da nossa história acadêmica para a vida. Bom, então, para falar da espécie humana, é necessário primeiro que a gente entenda como é que a espécie humana surgiu. Então, esse primeiro tópico, ele não tem no livro didático de vocês. Não adianta procurar que vocês não vão achar. Em alguns livros, ele está presente em temas extras no finalzinho do livro, um texto isolado no início do livro. Só um livro que trazia ele, mas também não foi nem proposto durante o período de escolha. Então, a gente vai falar sobre a origem e a evolução da espécie humana. Certo? Dentro desse contexto da origem e evolução da espécie humana, a gente vai falar unidade 1 para vocês. Como eu disse, a gente é sempre bom lembrar. E aí, como vocês vieram, geralmente grande parte de vocês vieram da série anterior, que provavelmente não foram meus alunos. Então, para não esquecer de quem está falando com vocês aqui, tá? Nessa telinha pequenininha, miudinha, no canto esquerdo superior da tela. Então, a gente vai trabalhar ciência. Não esqueçam disso. Por favor, não confundam com outras disciplinas. A gente vai falar da disciplina mais bonita que tem, eu acho. É, porque é a disciplina de ciências. Até porque ela apresenta um campo amplo, né? Na ciência da natureza, que a gente trabalha como ciência só, tem um pouco da química, tem um pouco da física, tem um pouco da biologia, muito da biologia. Aí, dentro da... tem textualização para fenômenos históricos. Então, a gente tem que ter uma noção um pouco boa de muita coisa para poder entender. Mas isso não é difícil, tá? A gente vai tentar, nessa primeira unidade, conversar com vocês sobre a origem e a evolução da espécie humana. Então, como eu orientei, tá? Como eu orientei para os alunos, lá naquele vídeo de introdução da aula inaugural, é importante que vocês anotem essas informações, a unidade 1, a origem e a evolução da espécie humana, os temas, as figuras vocês não precisam necessariamente fazer. Se conseguir fazer, beleza, vai ficar bonitinho no caderno. Mas é importante que vocês transcrevam essas informações que estão nos slides. Ah, professor, mas tem no slide, eu vou olhar de novo na hora que eu quiser. Gente, existem algumas formas da gente aprender. Uma delas é ouvir. Então, quando a gente é criancinha, quando a gente começa a entender o que é aquela linguagem que está passando para a gente, é o período que a gente mais aprende, as informações vem chegando. Então, ouvindo é uma coisa impressionante. Só que ouvir informações, como eu vou passar agora, são informações de grande quantidade e aí a intensidade, misturando com as outras disciplinas, vocês vão esquecer o que eu falei. Se você me perguntar agora o que eu falei há três minutos atrás, eu posso até ter uma noção do que eu falei, mas, precisamente, igual eu não vou conseguir falar. Então, ler é outra forma de aprender. Por isso que, quando a gente aprende a ler, as informações vão se processando e a gente vai assimilando maior, em maior quantidade. Porque a gente, além de ler, a gente tem que ler em voz alta. Então, ouve a própria voz ou ouve a ouvir falando para você. E uma outra forma de a gente fixar as informações é escrever o que a gente viu ou escrever o que a gente ouviu, certo? Então, por isso que é importante, sempre que a gente está anotando, vocês que estão com vídeo, esse vídeo vai estar gravado, você pode dar uma pausazinha, copie o vídeo, vê a explicação, vê se precisa anotar alguma coisa a mais da explicação. Porque, quando for fazer a leitura, você fica fazendo a leitura extremamente absurda. Aquilo dali que você colocou no caderno, ele já serve para que você faça a leitura e compreensão. Beleza? Então, a gente tem aqui, origem e evolução da espécie humana. Porque, como é que eu vou entender, imagina só, como é que eu vou entender toda a fisiologia do corpo humano, ou seja, como é que funciona todos os nossos sistemas, eu não sei nem de onde é que a gente veio. Então, não importa a questão de crença, a gente não trabalha com crença, a gente trabalha com ciência. Então, com ciência tem que ter experimentação, tem que ter comprovação. Então, dentro das várias informações que a gente tem, a espécie humana, ela é, dentro da escala evolutiva, uma espécie extremamente nova. Ela é um bebezinho da evolução. Isso porque, quando a gente vai fazer essas análises, quando os cientistas fazem essas análises, eles analisam, ou que eles observam, para fazer análise, as estruturas fósseis. Então, a gente vai lá, na universidade a gente fez algumas pesquisas desse tipo, analisar a estrutura de um fóssil. Ah, mas o que é um fóssil? Você chega lá, é uma pedra. Mas é uma pedra que demarca ou que remonta um desenho específico específico daquilo que a gente tinha de um organismo há tantos tempos atrás. Ah, como é que eu vou saber qual é a idade desse organismo de tantos tempos atrás? Toda rocha, ela tem algumas substâncias químicas e que elas vão se transformando com o passar do tempo. Cada substância química demora um valor X de tempo para que ela se modifique. Então, quando você chega lá naquela rocha, faz análise daquela substância e verifica que ela sofreu tanto de modificação, aquilo dali vai servir como se fosse um mapa para que você consiga fazer a projeção do tempo que ela gastou para sofrer aquelas modificações. Então, se aquela rocha está ali demarcando uma estrutura de um organismo que viveu há um certo tempo. Então, qual é a idade daquele organismo? Um pouco mais velho do que a idade daquela pedra. Ou seja, a idade daquela substância que está constituindo aquele registro sedimentar, aquela pedrazinha que a gente chama de rocha sedimentar. Então, as informações de datas, elas são trabalhadas dentro de dois campos importantes, na química, na física, matemática e biologia, em alguns campos, mas em torno da ciência da natureza e da matemática. Então, é uma questão que envolve muita tentativa de precisão. Precisar mesmo um período exato, a gente não pode. Não tem informações suficientes para isso, mas em um período remoto, um período de longo prazo, ou aproximado, a gente tem uma noção mais ou menos de como é nova a nossa espécie. Isso porque, se a gente for levar em consideração, em termos de tempo, o planeta tem uma idade aproximada de 4,5 bilhões de anos atrás. A origem do primeiro organismo vivo, unicelular, procarionte, tem em torno de 3,5 bilhões. Gente, é bilhões, é um negócio grande. Colocar em zerozinho aí, você vai fazer uma idade, milhar, milhão, bilhão. Então, bilhões. A origem, por exemplo, e a grande dispersão dos dinossauros, que ela deu para fazer até 5 filmes dele, é em torno de 300 milhões de anos. Milhões. Já saímos de bilhões e já estamos em milhões. 300 milhões e por volta de uma escala de 50 milhões de anos atrás. A origem da espécie humana, dessa espécie humana que a gente tem, é em torno de 2,5 milhões de anos atrás. A origem da espécie humana primitiva, da espécie humana atual, é em torno de 200 mil. Aí, quando a gente vem, a origem da Terra, 6,5, 4,5 bilhões. A origem da vida, 3,5 bilhões. Lá, o período dos dinossauros, 300 milhões. E a espécie humana, 200 mil. Então, é muito pouco. Ah, então como é que eu vou colocar uma ideia aproximada? Imagine que toda essa história que eu contei para vocês, eu divido num calendário, certo? Num calendário que vai de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Então, vamos marcar o 1º de janeiro como a origem de tudo. A origem do universo, que é de 15 bilhões. A origem da vida seria mais ou menos, janeiro, fevereiro, março, abril, seria devido aí no meio, o calendário. Seria no mês de junho, julho. E o dinossauro, seria no qual mês aí, se a gente for colocar, fazer essa comparação? Então, a origem da vida, a origem do universo, 1º de janeiro, 15 bilhões de anos. Origem da vida, julho para agosto, 3,5 bilhões de anos. A origem do dinossauro, no início do mês de dezembro, novembro para dezembro, por aí. E a espécie humana, no dia 31 de dezembro, às 23 horas e 56 minutos. Ou seja, quase acabando. O tempo da espécie humana, ele é curto. E foi suficiente para que a gente se dispersasse, se espalhasse pelos ambientes de uma forma muito mais rápida do que qualquer outro tipo de espécie animal. A gente vai excluir aí a possibilidade do micro-organismo. Mas de espécie de animais, então a gente foi e conseguiu diversificar. Se você imaginar, onde é que a gente encontra seres humanos? Em qualquer lugar da superfície onde tem ecossistema. Teve possibilidade de ter ecossistema, com capacidade de respirar atmosférico. A gente encontra seres humanos. Até embaixo da água. Faz um submarino e vai lá para baixo. Muito tempo não, mas um certo tempo sim. Até no espaço o pessoal já viajou. Então, dentro da escala dos animais, a nossa espécie avançou tanto que consegue fazer todo esse aparato de coisas. Inclusive, eu falar agora desse horário que eu estou aqui, trabalhando no período mais calmo, avançando na madrugada para poder montar esses vídeos para vocês. E vocês receberam essas informações. Guardando aí as informações no drive, na memória, no chipzinho de computador, interligado pela internet, sem você ter fio, ver fio para comunicação, como é que isso é projeto. Então, tem muita tecnologia, muito mais rebuscada, para que a gente mantenha esse contato. Bom, essa espécie humana evoluiu, mas a gente apresenta algumas características que precisam ser definidas para que a gente se localize dentro do grupo dos seres vivos. Então, existe uma classificação da espécie humana em algumas categorias. Você já deve ter estudado isso aí. reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, são os grupos de classificação. Qual reino a gente pertence, qual é o filo que a gente tem, ou o que a gente está colocado. Essa classificação, gente, ela foi feita para poder organizar os seres de acordo com suas similaridades, ou seja, com a sua semelhança. Quanto mais semelhante for o indivíduo, mais próximo de um grupo, ou mais de um grupo mais distante que um reino ele vai ser colocado, até chegar na unidade de classificação que a gente chama de espécie. Bom, então, às vezes eu brinco aí quando eu estou em aula e aí eu digo para a galera, e aí, vocês são o que? E dê um exemplo de animal, aí o cara fala, um gato, um cachorro, uma vaca, um peru, e etc. E aí eu digo para a galera que essa galera toda aí, vocês que estão me assistindo, vocês são um bando de animais. Aí o cara diz, se é doido, professor, xingando a gente, mal chegou na sala, já chamando a gente de animal. E a gente é o quê? A gente pertence a qual reino? Existem cinco reinos na natureza. Reino monera, que a gente chama de reino procária, ou domínio procária. Os protopistas, os fungos, as plantas e os animais. As bactérias, elas são organismos unicelulares. A gente é unicelular? De jeito nenhum. A gente tem mais de 15 trilhões de célula constituindo o corpo de endividador. Então é muita célula. A gente é pluricelular. Sendo pluricelular, você tem uma célula com membrana, cetoplasma e núcleo. Eu não sei se vocês lembram qual é o conceito, né? Quando a gente diz que tem membrana, cetoplasma e núcleo, esse núcleo caracteriza um indivíduo eucarionte. Procarionte é quando não tem núcleo, como das bactérias, que pertencem ao reino monera. Além de ser unicelular, é procarionte. Os protozoários e as algas são indivíduos unicelulares eucariontes. Mas são unis, só tem uma célula. A gente tem muitas. A gente é pluri. Mas tem outros organismos que também são pluricelulares. Como, por exemplo, os fungos e as algas pluricelulares. São eucariontes pluricelulares. Mas as algas têm um negócio. Elas produzem o próprio alimento. Eu não sei se vocês lembram como é que a gente chama isso daí. Quando o indivíduo tem a capacidade de produzir o seu alimento através do fenômeno de síntese ou fotossíntese ou quimiosíntese, a gente diz que ele é autotrófico. Auto, próprio. Ele produz o próprio alimento. A gente não, né? Se eu ficar aqui recebendo essa luz que está aqui clarinhando essa sala, será que eu vou ficar nutrido só com essa luz? Eu vou ter capacidade de produzir o alimento com uma energia simples como essa? Eu vou ter que sair daqui rapidinho, vou lá na cozinha pegar alguma coisa e tenho que comer. Vê se tem alguma coisa, porque vai que a galera comeu tudo já. Então, a gente precisa se alimentar. A gente é heterotrófico. Indivíduos autotróficos, plantas, as aulas, a gente é heterotrófico. Os fungos também são, os fungos são pluricelulares, eucariontes e heterótipos. Só que eles têm que absorver, a gente tem que engolir o alimento, a gente tem que ingerir. E, além disso, o fungo tem parede celular, a gente não tem. células sem parede celular, que dá uma consistência, como as plantas têm a parede celular que dá uma existência para a célula. Então, em virtude da gente ser pluricelular, eucarionte, heterótipo e sem parede celular, é por isso que a gente fica lá colocado dentro do reino animal. Só que o reino animal, ele tem alguns filhos, são nove filhos. Precisa lembrar dos nove? De jeito nenhum, só que vai estar aqui nessa planilha agora do PowerPoint. Então, a gente tem reino animal com o filo porífero, como das esponjas, os quinidários, os selenferados, como a água viva, os plateumintos, como a tênia, a solitária, os nematódeos, como a lombriga, os anelídeos, o exemplo deles, são as minhocas, os moluscos, aí tem os caracóis, lesmas, polvos, lulas, os artrópodos, esses artrópodos, eles apresentam o exoesqueleto de quitina, os equinodermos, são aqueles que tem espinhos na pele, os artrópodos, que são os insetos, os crustáceos, como o caranguejo, os equinodermos é como a estrela do mar, a uriça do mar, a pepina do mar, a bolacha da praia, então tem alguns animais característicos para colocar nesse, nesse fio, que tem espinhos na pele, por isso que é equinodermos, e tem os cordados, nós, nós pertencemos a um fio cordado, é isso daí gente, é um trabalho gigantesco, para que o aluno entenda o que é equinodermos, isso daí quando eu falo para o aluno de, de terceiro ano, e vocês, para vocês, eu também vou comentar rapidão, eu preciso lembrar que a gente, antes de ser uma figura como essa que está aqui, sentado, balançando nas cadeiras, a gente ser ânsia, isso é um negócio em miniatura, microscópico, chamado de embriano, lá, aquele negocinho que tem o espermatozoide do papai, junto com o óvulo da mamãe, formou um zigoto, aí esse zigoto, que é a célula ouveira, vai começar a se dividir, um processo chamado de mitose, uma divisão celular, uma foto célula se divide em duas, duas em quatro, aí vai crescendo aquele bolo de célula, depois ela vai se organizando e você vê um bichinho pequenininho, um organismo desse tamanho, coloca aqui pertinho, igual ao salário mínimo, ou o menos que é o salário mínimo bolsa-família, ou esse auxílio que o urbano quer dar, 150 reais, o cara passar fome com raio, então está lá aquele negocinho miudinho, pequenininho, ele, na verdade, esse estágio de embrião tem um cordão, um cordão que vai do crânio caudal, ou seja, do crânio para a região onde seria a cauda do embrião, esse cordãozinho faz uma sustentação desse embrião para que ele fique com esse formato, esse cordão é uma notocorda, certo? Mas que depois desaparece, a gente não fica com isso, no lugar disso vai surgir uma coluna vertebral, por isso que a gente pertence ao subfilo vertebrado, a gente vai ter uma coluna vertebral, aí fica mais fácil, daqui para baixo eu creio que a galera fica mais com maior noção, com a noção melhor, então, reino animal, fluido celular, carinhão, sem parede e até óbvio, foi rapidão, mas já está aí anotado, vocês vão observando e vai estar anotado depois na sequência, não é? Filho cordado, aqui tem uma notocorda, o subfilo vertebral tem crânio na cabeça para proteger o encéfalo que nele tem o cérebro e a coluna vertebral protege a medula espinhal e que dá uma sustentação para o nosso esqueleto, para que a gente faça manipulação de estruturas, só que cada subfilo tem classes, tá? tem a classe cetácea, certo? Tem a classe quiropterófila, como do nocedos, tem a classe do desculpa, classe do peixes, condrictes, osteíptes, isso tudo isso é vertebral, tem a coluna vertebral, você pegar um peixinho lá e tem a coluna vertebral. Então, classe ciclostomata, condrictes, são os peixes como o tubarão, os osteíptes como a traíra, o bógrio, o tambaqui, a piaba e a gente tem a classe dos anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos. Então, o que é que o indivíduo tem que apresentar para ser considerado como mamífero? Ah, que inclui, por exemplo, uma baleia, baleia é mamífero, ela está lá no arco, o cara diz, é peixe, não, peixe não, certo? Aquilo dali, ela é um animal, vertebrado, mamífero, porque quando o filhotinho dela nasce, ele não come outra coisa a não ser o leite materno produzido por ela, tá? Pela fêmea lá. Então, a presença de glândulas mamárias é o que vai determinar a produção de leite, que é uma coisa muito importante, tá, gente? Porque o filhotinho, quando ele nasce, a mãe precisa ficar doida procurando comida para ele, procura comida para ela. E ela produz o leite, distribui na quantidade ideal nutrientes que o filhote precisa. Então, isso daí foi uma adaptação extrema para esse grupo. A capacidade de produzir o alimento para o filhote. Então, tem um animal, eu não sei se vocês já ouviram falar, o ornitorrínco. O ornitorrínco, ele não tem, a fêmea não tem o lugar, a teta, né, para poder ter a saída, a mama, né, para que o leite saia num lugar específico. Então, o filhotinho, que é aquele bico aparecendo um pato, fica batendo no, batendo no, no peitoral lá da, da fêmea, e escorre no leite, aí ele fica lambendo, tá, mas ela, por isso, apesar dele colocar ovo, animal totalmente estranho, ele coloca ovo, mas ele é mamífero, porque ele apresenta glândulas mamárias, assim como o boto, assim como o golfinho, como as focas, tá, a arianha, todos eles são organismos, o morcego, tá, todos eles são organismos produtores de leite, são indivíduos que apresentam glândulas mamárias, não importa se é macho ou fêmea, tá, todos têm glândulas mamárias, só que a fêmea desenvolve e o macho não desenvolve. Bom, a ordem que a gente está inserindo, aí sim, classe mamífero, a ordem, aí tem a ordem do cetáceo, eu falo em classe, tá, gente, não é o meu, a ordem dos cetáceos, como por exemplo, das próprias baleias, a ordem roedores, a ordem, dos musseiros, que é a quirocterófila, e a ordem dos macacos e da espécie humana, a espécie humana, a gente não coloca dentro do contexto, porque, para ser considerado, o macaco tem características específicas para isso, mas é uma ordem primata, o que significa isso? Aqui, dois, três, quatro, cinco, ninguém vai roubar, mãos com cinco dedos e polegar oponível, esse polegar oponível é o que me dá a capacidade de pegar essa caneta e segurar, tá, então a capacidade de prender é a nossa vantagem por essa postura, por essa precisão das mãos, né, de manipular, então, só que tem muitos organismos que fazem isso, que tem essa propriedade, o lêmur, tá, aquele bicho do maracascar, todos os macacos, de uma forma geral, apresentam essa possibilidade de segurar um material que sua mão tem a capacidade de prender, preencio, certo? Capacidade de prender. Bom, ordem primata, família hominídeo, agora hominídeo, já tá dizendo mais ou menos qual é o aspecto que eu tenho que ver, um indivíduo com a postura bípede, caminhar sobre duas pernas, porque muitos dos macacos parecem ser bípedes, mas eles normalmente se apoiam nas mãos para poder se caminhar, então é uma postura semi-bípede. A estrutura do corpo, por exemplo, sua coluna, ela é mais curvada, e como ela é mais curvada, o seu eixo de gravidade, ele passa do centro, e aí ele tem que colocar as mãos para poder, às vezes tem um caminhado mais curto, mas na hora dele correr, ele tem que botar a mão no chão, tá, tem que correr, jogando os quatro e meia para poder ter uma agilidade maior. Nós somos bípedes, nossas pernas são mais longas e os braços um pouco mais curto, e nossa coluna é ereta, então postura ereta, postura bípede. E essa postura bípede fez aparecer algumas variantes que a caixa craniana, ela começou a ter um desenvolvimento, algumas variações apresentavam um desenvolvimento do crânio e consequentemente do cérebro maior. Então essa nossa capacidade cerebral é que fez a gente ser considerado um homem sabido, sapiens, sapiens, sabidoria. Então, homem sabido, porque ele teve um desenvolvimento intelectual. Até porque é interessante a gente observar que a nossa capacidade encefálica, ela não é só para raciocínio, grande parte do nosso controle nervoso é para as funções vegetativas, para as funções do corpo, como, por exemplo, manter a estabilidade, fazer os movimentos que eu estou fazendo aqui, os atos reflexos, piscar o olho quando alguma coisa se aproxima. Então essa nossa capacidade, ela carrega, ou ela tem um gasto energético gigantesco para as funções vegetativas. Mas existe uma região mais centralizada, mais frontal, na região aqui da testa, que é proeminente, em que tem a capacidade de guardar informações, relacionar informações e planejar estratégias. Isso sim é o que tornou uma característica diferenciada para esse grupo de hominídeos que está aqui falando para vocês e que está aí ouvindo o que eu estou dizendo. Nós da espécie Homo sapiens. Só que dentro da escala evolutiva surgiram duas espécies de homens sabidos. Duas espécies de homens sabidos. Homo sapiens. Só que uma não era tão sabida assim. A região frontal dela era um pouquinho mais achatada, mais fechadinha, identificando que não tinha um desenvolvimento cerebral grande nessa região. E como consequência, ela não tinha uma capacidade de raciocinar tão rápido e planejar como a nossa variante de espécie apresentava. Então, por isso que tem até um filme que é Os Crudes que ele trata dessa, na verdade, é uma animação que ela trata dessa diferença entre as duas variantes. Os Crudes que eram a família da Idade da Pedra que é muito forte, muito grande, mas pouco inteligente. E tem o outro lá que era mais franzinho, mas ele tem uma capacidade de planejar ideia de ideias para sobreviver diante das adversidades que tinham, que existiam. Então, aquele grupo humano era chamado de Homo sapiens neandertalensis e nós, subespécie Homo sapiens sapiens, porque a gente é sabido demais e por isso que está aqui prevalecendo e a outra aí se misturou, se diversificou e não manteve um padrão genético característico. Então, estamos aí para contar a história deles. Então, essa é a classificação que a gente tem. Reino animal, filho cordado, subfílio ventebrado, classe mamífero, ódio primário. Então, o que determina cada uma dessas características está aqui, o que determina cada um desses pontos de classificação. Cada tópico desse é um conjunto de características. Reino animal, que é o carionto, por celular, sem parede, e terótipo por ingestão. Filo cordado, apresenta a notocorda na fase embrionária. Possui crânico e coluna vertebral, que é o subfílio vertebrado. Classe mamífero, porque apresenta glândulas mamárias. Indivíduos primatas, que apresentam, coloca aqui o... Apresenta mãos com cinco dedos e polegar com nível. hominídeo, postura bípede e espécie homo, homo sábias, relacionado com a nossa capacidade cerebral, a nossa capacidade intelectual. Certo, gente? Então, essas informações já são suficientes para que vocês não se desgastem mais e a gente não ultrapasse mais do que 35 minutos para contar essa história toda. Certo? Gente, assistam o vídeo todo até o final, peguem esses pontos que eu anotei, passem para o caderno, porque isso vai ser ponto para ser cobrado na nossa avaliação final da unidade. Beleza? Gente, agradeço a minha paciência de vocês, tenham um ótimo dia a partir de agora e que tomaram que tenham pedido antes disso, certo? e que fiquem com saúde para que mantendo sempre todas as noções de básica de higiene e proteção contra o COVID para que semana que vem vocês recebam outro vídeo, outra videoaula e a gente possa marcar até uma outra coisa diferente que é uma aula ao vivo. Beleza? Mas daqui para lá a gente tem que ter contato. Desejo uma semana grandiosa para todos vocês. Valeu, galera. Tchau. Até a próxima. Tchau.